Ainda bem que eu vou morar no céu Morre cantor góspel e vereador de Salvador, irmão Lázaro Nós vamos trazer todos os detalhes desta triste notícia aqui nesse vídeo Mas antes eu gostaria de pedir para você, para que você se inscreva aqui no nosso canal Que você ative o sininho das notificações É muito importante que você ajude esse canal Dando um toque no botão curtir E continue nos acompanhando aqui Porque aqui nós vamos trazer todas as notícias do mundo góspel Morreu na noite desta sexta-feira 19 O vereador de Salvador e cantor góspel, irmão Lázaro do PL Aos 54 anos, vítima de complicações por esse mal Ele estava internado há quase um mês Em um hospital de Feira de Santana A cerca de 100 quilômetros da capital baiana O vereador estava internado na unidade de terapia intensiva desde 25 de fevereiro De acordo com os boletins médicos divulgados ainda na noite desta sexta-feira Nas redes sociais de irmão Lázaro, seu estado continuava grave e muito delicado Ainda de acordo com o G1 Familiares disseram que o vereador tinha sido diagnosticado Com essa triste doença no dia 15 de fevereiro E desde então fazia tratamento em casa No dia 22 de fevereiro Ele sentiu desconforto, febre e procurou médico No hospital, foi constatado que ele estava com metade dos pulmões comprometidos E ele acabou internado em um leito clínico Três dias depois, ele foi transferido para a UTI Em seu Instagram, foi feita uma publicação informando a seus seguidores Sobre a morte do vereador Nos comentários, o ex-prefeito de Salvador e presidente do Democratas ACM Neto, comentou sobre a morte de irmão Lázaro Sua filha também deixou nas redes sociais Uma nota ao pai Dizendo que foi o homem que mais amou E mais amará na vida A última nota oficial da assessoria do cantor Lázaro Diz Infelizmente, perdemos nosso irmão Lázaro Quis o Senhor levar para o seu lado na glória Eu tenho uma palavra para a sua vida Olha só, no livro de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 22 A Bíblia diz que Jesus impele, ele obriga os discípulos a entrarem no barco e irem para as bandas de Genezaré Chegando no meio do lago, o barco é atingido por uma grande tempestade E Jesus, depois de ter ido ao monte, de ter orado, veio andando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos Só que quando ele se aproximava, a Bíblia diz que aqueles homens que estavam no barco, assustados com a tempestade Pensaram que era um fantasma E Jesus disse, não temam, sou eu O apóstolo Pedro se encheu de uma fé incrível De uma fé diferente Algo brotou do coração do apóstolo naquele momento E ele olhou para Jesus e disse Mestre, manda que eu vá ter contigo sobre as águas Se és tu mesmo que está vindo em nossa direção E Jesus Cristo disse, venha Amados irmãos, eu quero que você observe algo Doze homens haviam naquele barco Mas apenas no coração de Pedro Brotou aquela fé que faz o homem desafiar todos os limites Normalmente, quando existe um grupo, a maioria sempre vence Quando existem muitas pessoas, a opinião da maioria é que determina o que vai acontecer Mas, amado irmão, você sozinho com Deus é maioria O apóstolo Pedro, ele colocou o pé na água e foi ao encontro de Jesus Segundo ponto que eu preciso que você preste bem atenção Às vezes, para você atingir o seu objetivo Para você chegar, para você alcançar as coisas espirituais Para você vencer os desafios espirituais que se colocam na sua jornada É necessário deixar um povo para trás É necessário deixar algumas pessoas viverem seus medos Enquanto você vai ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aconteceu também com os dez espias que Moisés mandou olhar a terra Oito voltaram amedrontados Mas dois voltaram dizendo, olha, tem coisas maravilhosas na terra Aconteceu também com Davi Quando chegou no campo de batalha e encontrou o exército de Deus Sendo afrontado pelo gigante Golias A Bíblia diz que Davi foi à frente dos guerreiros de Israel E pelejou sozinho contra o gigante Amado irmão, às vezes você terá que pelejar sozinho Às vezes a experiência é só para você Você vê que Pedro não ficou perguntando aos amigos do barco Vamos lá, vamos andar junto comigo De maneira alguma Você vê que Davi não chegou no campo de batalha dizendo Gente, tenham coragem Vamos comigo Não Ele simplesmente se encheu de uma fé Que capacita o homem a vencer todos os seus limites E foi em direção ao gigante E venceu a batalha E Pedro foi em direção a Jesus Só que chegando no meio A Bíblia diz que Pedro, ouvindo a voz dos ventos Acabou se assustando também E afundou Amado irmão O que eu quero que você preste atenção É nesse terceiro ponto Ele afundou e gritou por socorro E Jesus lhe estendeu as mãos E eles voltaram juntos para o barco Quando eles estavam voltando A tempestade ainda estava assolando o barco Independente de Pedro estar com medo ou não Na volta para o barco Segurando nas mãos de Jesus Ele não afundou mais Amado irmão Um dia eu me perguntei Por que Pedro quis ir em direção a Jesus Se Jesus já estava vindo em direção ao barco? E eu tenho essa resposta O homem espiritual Quando tem a fé sobrenatural no coração Ele não se contenta apenas com Jesus vindo Ele também sente o desejo profundo De ir em direção a Jesus Fica esta palavra para o teu coração Tá certo, amado irmão? Deixa Deus despertar Essa fé dentro de você Essa fé que faz do homem um guerreiro Que não respeita os limites E com a certeza de que está com Deus Vai pra cima E sempre volta De posse de vitória O Senhor te abençoe Ainda bem Que eu vou morar no céu O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe